Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura Dessa vez no controle do nosso jovenzinho, bebezinho, giga, domínio E a gente vai crescer aqui até adulto né Mas eu estou com muita sede como vocês podem estar conferindo ali embaixo O negócio é meio complicado aqui para o nosso lado Depois eu vou tentar caçar alguma coisa né Quem sabe uns velhos, uns orotromeus Um ava eu não sei né Porque a gente é bem lento Cheguei na água Aí pronto Ó, eu enchi minha ava completamente Vou seguir ali por cima para ver se... Opa, opa Ó, está alguma ameaça ali assim eu acho né Uns grumindos Ó, parece ser jovem Ih, eu estou achando que é um outro giguinha Dormindo... Olha só Caramba Está alguma correria ali Ó, parece que o giguinha está caçando o rex Ih, ele saiu correndo logo no topo o rexzinho É, o confronto ali está tenso hein Vou mandar uma localização aqui Tudo bem Não sei se ele me escutou né Eu vou mandar uma amizade Eu vou dar a volta Seu rex está escondido ali Eu vou tentar ajudar ele né Bora lá, vamos correndo Eu vou dar a volta aqui O rex está escondido ali na pedra Eu vou ativar meu bó do turbo aqui Na verdade de turbo a gente não tem nada né Mas eu estou tentando ser... O que é isso? Caramba, o rex caiu lá de cima O rexzinho tentou fugir Na verdade se lascou ali Seu giga deu uma dentada no bicho ali Eu acho né Eu não sei Só sei que ele se desesperou ali E caiu ali de cima Parece que a estratégia dele não foi muito boa né E aí pequeno O bicho acho que está me ameaçando ali Mandar amizade para ele Espera ele chegar aqui embaixo né De repente ele está achando que eu vou tomar a carcaça dele né Mas eu não quero tomar a carcaça sua não companheiro Pode ficar à vantagem Para você que viu primeiro né Então pode ir na frente vai Mas eu vou tirar um pedacinho dessa carne hein Olha, deu um grunhido para a gente Deu grunhido de volta Ela acha que eu não vou te atacar não Para dar mais amizade Eu só quero tirar um pedacinho aqui da carne Eu sei que não ajudei muito Mas se puder compartilhar comigo Ele está nos analisando aqui Acho que ele não está gostando muito não hein Mandar amizade para ele Valeu amigo, era só um pouquinho mesmo Só para encher um bocadinho da minha fome Vou beber água aqui Vou ficar por aqui por enquanto né Junto com esse outro giga do domínio Que a gente comprou Quem sabe Ele migra para a gente Se aventura por aí né Pronto Aí que maravilha Enchi a minha água O outro está deitado ali com a carcaçinha dele Vou deitar aqui para descansar Olha só, parece que tem Negocinho ali na frente E quem encontrou foi o nosso companheiro Porque eu estava caminhando aqui Meio que um pouquinho distraído né Aí do nada ele entrou no bote ali Eu falei, vou acompanhar Olha só o que temos ali na frente Alimento A minha fome está cheia né Mas a dele parece que está mais vazia Esse outro é meio fominha Vai amigo Isso Ui, prendi na pedra E deu uma dentada ali Opa, opa Querido pequenininho Estou distraindo ele para o nosso companheiro morder Eita Dei uma dentada Boa Isso Aê Nossa primeira caçada juntos Essa eu te ajudei hein É Eu vou descansar aqui Pronto Vou deitar Vou deixar ele se alimentar aí Ele está com mais fome que eu né Já que ele está na fome aí Que isso Não é possível Tu já acabou com a carne Olha seu fominha Está crescendo mais rápido que eu hein Vou comer um tiquinho aqui também Para dizer que eu não me alimentei É Daqui a pouco A gente vai migrar daqui Só tem um pouquinho Já está satisfeito irmão Vou subir em cima dessa pedrinha aqui Vou tentar pelo menos né Vocês já estão vendo que está acontecendo algumas coisas sobrenaturais Consegui Opa Maravilha É Vou descansar aqui em cima Irmão Fica tranquilo aí com essa costeletazinha Eu estou aqui ó De pronto Olhando para todos os lados Caso apareça alguma criatura Eu já dou meu rugido aqui Já me levanto No nível E notifico o nosso irmão aí né Do perigo E vou embora né A gente sai correndo A gente tenta correr pelo menos né Porque a gente é bem lentinho A gente corre em câmera lenta E as vezes é complicado É irmão Corre risco de um de nós Ter que se tornar oferenda Para salvar a vida do outro Mas eu espero que isso não aconteça né Olha só a culpa Tá vendo ali na frente Sete Dois avas Um para mim Um para você Vou ligar meu turbo Meu céu correndo Ai eu já estou indo atrás de um É dentada Eu estou quase alcançando Não Que isso Caramba Um Rex ali Um Hipo Rex Corre 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 Vamos embora irmãozinho Vamos sair fora daqui Antes que a gente vira Alimento Tá dormindo lá Ai eu ia beber água aqui Mas eu nem vou mais beber água Eu só vou correr o máximo Que eu posso Já estou me afastando daqui Já estamos se distanciando ali Do Hipo Rex Que deu um grudão Acho que ele caçou o ava ali Ele parece não estar completamente Crescível Acho que não é um Hipo Rex Mas Tamo longe É Era por um momento Eu achei que a gente ia se lapar Eu achei que ia dar ruim Para a gente Principalmente eu Que estava ali do lado Do perigo Eu pensei Pronto Eu vou levar Mais dentada Aqui do Hipo Rex Devei um pouquinho de água Carcequei meu motor Aqui correndo Achei o carburador Aqui está saindo fumaça Pronto Guinha maravilhosa Aê O outro ali está com sede A gente precisa caçar Alguma coisa Companheiro Que o negócio está começando A ficar estreito Para a gente Quando a gente Finalmente ia caçar Os avinhas A gente foi interrompido Por uma criatura Muito maior E mais forte Que a gente E a gente É um Gigadomínio Pequeno ainda A gente deu uma crescida Sim Então um pouco maior Mas a gente não consegue Estar enfrentando Os grandões ainda Quem sabe Mais para frente A gente comece A caçar os Hipo Mas isso ainda vai demorar A gente tem um longo chão Pela frente Para alcançar Esse nível ainda Olha ele na frente Parece que finalmente Encontramos uma presa Descontrei Quase que ele me avistou Ele está analisando Andando Deitou Ele olhou para cá Vou ficar paradinho Para o meu outro lado Ele mandou amizade Para alguma coisa Vou embora Corre 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 Está com o minho Agora Taca Taca Morde Isso Morde Boa Toma mais dentada Isso Minha esquadra Não doem bem Nossa Nossa Quase que eu me lapei Vou levar para o nosso irmãozinho Opa Opa Quase que a gente se inventou Morde 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 Aê Conseguimos pessoal Alimento Carne Carnezinha de Barionix Na mesa Estou um pouquinho ferido É Parece que essa Barre Estava fazendo Minha Ainda bem que ela só Construiu Não tinha Ovinz ainda Menos mal Né galera Mas O que a gente vai fazer Agora A gente vai se alimentar Porque eu já estava Preocupado Achando que não ia ter Alimento Aê Comida É companheiro Você está pior do que eu Então Já que eu estou em um estado Mais tranquilo Eu vou alimentar logo aqui Epa Ó Tem carne para você Tem carne aqui Tem essa coisa Esteleta Vou deitar para descansar O negócio piorou Para o meu lado Caramba Melhor descansar aqui Olha só Quem já está Recuperado aqui É o nosso Giga do menino Isso aí amigo Pode se alimentar Dessa carne Já se posicionando ali Para comer a carne Essa costeleta Que está Maravilha Bicho abaixou ali Eita Está ameaçando Não dá para se alimentar Não é possível É Dá sim Aqui Estou tirando um pedaço Você que não está conseguindo Mas não tem problema Se você não está satisfeito Com essa costeletazinha Eu vou caçar um avinha Para você Para compensar Que eu comi a carne Quase toda Volta aqui Seu avinha E o bicho está fugindo Ele corre muito mais rápido Do que eu Eu vou ativar Meu modo turbo Parece que tem um alo Gritando aqui por perto Caramba Vou falar Para baixo Ele prendeu ali Nossa Eu estou chegando Estou quase Quase Não Meu turbo acabou Justo no momento Que eu estava chegando Perto dele Ah Você me paga Suavinho Mas eu vou tentar Chegar um pouco mais perto Devagarzinho Vamos atentamente Vou pegar Uma distância Boa Agora eu te pego Morde 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 Eu ia soltar Uma localização Mas o meu irmão Já chegou Aí é sua É sua Não precisa Irmugar não Ah Estou saindo Vou lá para o outro lado Pode se alimentar Vou ficar esperto Aqui Porque eu escutei Um alossauro grunindo Aqui perto Mas pessoal Comente aí O que vocês acharam Do vídeo de hoje A gente se vê No próximo episódio Continuando a saga Do nosso Giga Domínio Com seu irmãozinho E a gente vai ficando Por aqui Muito obrigado a todos Por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito No canal Se inscreva Se inscreva Se inscreva Comente Se inscreva Compartilhe Fui Fui Não, não Eu não vou grunir Eu não vou grunir Porque eu não quero Chamar a atenção Daquele alossauro Dessa vez A gente vai ficar Com um sorrisinho Do nosso Giga Domínio Olha que sorriso bonito Galera E fui Tchau 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 Tchau